Eu, eu tô liso, liso, mas feliz, porque eu fiz aqui ó, tava fazendo as transferências pra galera que ganhou a premiação, olha aqui Olha aí, 15.000, 1 ó, esse aqui tá rico Olha o Gui, 15.000, Lucas 10.000, 8.000, 6.000, 5.000, 5.000, 5.000, 4.000, 4.000 Fiz a transferência aí pro top 13, aí eu vou transferir pro resto Tá lá no Discord, a galera ganhou, quer ganhar também? Entrando no Discord, que teremos mais, mais competições, teremos mais competições Mandei uns, quanto é que dá isso aqui? Foi uns 50.000 já, 60.000 pro top 13 60.000 pra galera aí, 60.000 Top 13 da galera que tá lá no Discord, que participou da competição de clipes e cortes Aí eu, eu tô pagando, a galera que chegou, ficou no top 13 Eram 120.000 reais em prêmio e 30 ganhadores Acabou sendo 32, porque na hora de calcular a gente calculou errado E acabou ficando duas pessoas de fora Aí pra eu não tirar quem eu falei que já tinha ganho Eu preferi pagar pra mais duas pessoas o prêmio Então são 32 ganhadores, era pra ser 30, mas calculamos errado Eu não queria deixar os caras de fora depois de ter falado que eles estavam dentro Então eu vou pagar mais do que até a gente ia falar Então foram 32 ganhadores Já mandei aqui o Pix pro top 13 E a gente tem um grupo separado no top 13 O link do Discord tá fixado aí Quem quiser participar das próximas, filho Quer ganhar dinheiro sem gastar nada? Fala comigo Ah, tinha uma coisa Eu acho que tinha uma galera entendendo errado Tinha um pessoal atacando hater no hate No Rio Ghost Hacker Acredito que ele seja um dos hackers mais populares do Brasil E eu admiro, e já falei várias vezes Os hackers éticos do Brasil, no geral Porque tinham entendido errado Uma parada que tinha acontecido Tavam querendo Olha como é que a concorrência é Estão mordendo o cotovelo Tavam querendo pagar hackers Um monte de perfil fake mandando mensagem Pra alguns hackers que eu conheço Querendo pagar eles Pra eles derrubarem meu Instagram E meu TikTok, tá ligado? E o... E o... Rio Ghost Hacker Falou que não faria isso, tá ligado? Ele falou que não faria isso Porque isso daí é loucura Isso não tem nada a ver com O propósito dele Ele com razão Falou que não aceita dinheiro Pra fazer algo do tipo Algo errado, tá ligado? Por isso que os hackers éticos do Brasil são top Tavam oferecendo dinheiro Pra derrubar o meu Instagram Pra hackers Olha isso O invejoso Ele não quer o que você tem Ele quer que você não tenha E essas pessoas Ao invés de quererem ser melhores Do que elas são hoje Pra elas se igualar Ou te ultrapassar A estratégia que eles usam É fazer você ficar pior Falar mal de você Tentar destruir o que você tem Pra que você desça na cabeça deles E pra que assim Eles conseguem te ultrapassar Parado na posição que eles estão Quanto mais voamos Menores parecemos aos olhos Do que não sabem voar Rapaziada Termômetro de sucesso é o hate Quando tá chegando muito Gosto muito Gosto muito Mas o rapaziada O Rio Ghost Hacker É top Ele não aceita dinheiro Pra fazer coisas erradas Ou que não vem E não seguem Ao propósito dele Eu achei isso top Tá ligado? Eu tô gravando Próximo vídeo O próximo vídeo Tô gravando o próximo vídeo Rapaziada Tipo dando iPhone Dando as paradas Tô gravando o próximo Já dei moto Dei computador A galera pode copiar O que eu fiz Mas jamais O que eu vou fazer E eu vou te falar Eu realmente Não fico bolado Com a galera me copiando Tem o pessoal que fala Tá te copiando aqui Não sei o que Ou comenta Tá copiando ruita Rapaziada Não fico bolado Com a galera me copiando Não fico mesmo Não existe uma forma maior De elogio Do que a copia E o plágio Isso é óbvio Alguém pode chegar E te elogiar Explicitamente na sua cara E ser uma mentira Tá ligado? Alguém pode falar Nossa Gostei do seu cabelo Pode ser mentira A pessoa não pode ter gostado Pode ter não gostado Pode não ter gostado Só que se ela copia o seu cabelo É a prova real De que ela gostou do seu cabelo Entendeu? Exemplo Então se as pessoas copiam O que eu tô fazendo Pra mim é a prova De que eu tô fazendo É bom Que as pessoas gostaram Que as pessoas admiram Só é feio Quando a pessoa me copia E finge que eu não copia Não tem problema nenhum Pode me mandar mensagem Pedindo dica Sobre como eu fiz o vídeo Como quais são os pontos chaves Como um monte de gente Não fez os pontos chaves Que são as melhores opções Pode me perguntar Não liga o viado E a escola da minha irmã Rapaziada 17.500 por mês 17.500 por mês Como é que pode isso Aqui nos Estados Unidos Pra ela ir na escola hoje Chuta qual era o almoço Como é que pode Como isso pode ser possível O almoço foi Hambúrguer Batata frita Frango frito E pizza Tem isso todo dia E tem um prato do dia Que foi frango com teriyaki Tipo não tem um arrozinho Não tem um feijão Não tem a massa Entendeu? É só besteira mano Americano Como é que pode? É o preço da escola Caralho Não é aquela escola Bem pegada americana E realmente Eu achei engraçado Que você não fica na sala Igual a do Brasil Tá ligado? Você Cada professor tem sua sala E você vai trocando As salas Dependendo da matéria Que você tá E você Você não tem O ano inteiro Ou o dia inteiro As mesmas pessoas Na sua sala Porque você pode Tá na matemática 1 E seu outro amigo Pode tá na matemática 3 Um pode ter escolhido Uma aula E o outro pode ter escolhido Outro Não pode ter escolhido Francês Outro espanhol Então você fica indo Para as salas Que você escolheu Tá ligado? Maluquice né? E o professor tem sua sala E o professor decora Sua sala da maneira Que ele quer Achei maneiro Achei maneiro